Sabe daqueles momentos que realmente vamos guardar para sempre na memória? Daquele amor que sentimos antes mesmo de conhecer alguém, onde um batimento acelerado faz muitos outros acelerarem também. Algumas dores que no final se tornam apenas recordações, histórias para contar. A Clínica São Camilo faz parte de muitas dessas histórias e investe continuamente em novos serviços para continuar ao seu lado sempre que você precisar. Clínica São Camilo, presente em todos os momentos da sua vida.